O novo Gmail vai chegar para todos em julho. Até lá, os usuários poderão optar entre continuar com a versão clássica ou mudar definitivamente para o novo e-mail do Google, mas isso será apenas para a adaptação. A previsão é que até outubro a interface do programa como funciona hoje deixará de ser oferecida definitivamente. As novidades anunciadas para o Gmail incluem mudanças no design e funções extras. Interface clássica do Gmail fica disponível até, no máximo, outubro. O cronograma de mudanças, em um primeiro momento, aplica-se somente ao G Suite que é o serviço em que as empresas pagam para ter suas contas de e-mail personalizadas. Mas troca para o usuário comum deve ocorrer no mesmo período. Além do visual repaginado, o Gmail vai oferecer novas funções, entre elas destaque para modo confidencial. Com esta função, será possível enviar mensagens para destinários específicos, sendo impossível reenviar ou repassar o conteúdo para pessoas não autorizadas. Também será possível determinar o tempo de duração do e-mail, que será automaticamente apagado depois do fim do prazo de validade. Atalhos para funções rápidas diretamente na caixa de entrada, sem precisar abrir as mensagens, os usuários podem ver anexos, arquivar, excluir, marcar como não lidas ou adiar a leitura de tudo que é recebido. Smart Replay Essa função agiliza a resposta de e-mail simples no Gmail ou Google analisa o conteúdo do que é recebido e sugere respostas relacionadas. Basta clicar uma vez para responder imediatamente ao destinatário. Adiar e-mail Com esse recurso é possível definir um horário para receber novamente um e-mail que já chegou na caixa de entrada. Assim, o usuário não esquece de responder mensagens importantes, principalmente se recebe várias por dia. Barra lateral Os complementos passam a ocupar a lateral direita da tela, configurando já a nova interface do Gmail. Com isso, será muito mais rápido ter acesso ao Google Agenda, Google Keep e o novo Google Tasks. Novo Gmail tem função Smart Replay que sugere respostas para os e-mails recebidos, foto, divulgação, Google. Como ativar o novo Gmail Agora quem não quiser esperar até julho deseja conhecer a nova interface do Gmail, existe uma maneira de ativar a versão mais recente do programa de e-mails. Vale lembrar que nessa fase de testes nem todas as funções podem estar disponíveis. Ficou per surfaces Ficou per Linear Ficando per Israel Ficou per Revel Ficou per Bevölker